Música Choveu bem né mãe Choveu a noite, tá bem verdinho, tudo verdinho Choveu bastante essa noite aqui em Paris Aqui ó, a gente tá indo lá pra chaca do meu irmão Aonde que... A chaca do pai lá Vai devagar pai Não, o senhor tá indo rápido Quarenta? Aqui ó, a gente viu Eu tô Ele vai muito rápido, ele corre muito Aí não dá pra filmar direito Aí o carro ainda faz um barulho Olha que tapézão de fruta, coisa linda Aqui tá azar Quando chove bem a natureza agradece Olha que catacorqueiro bonito Atrasou muito O que pai? Muita seca É, muita seca né Aqui é um lugar que teve seca demais As pinhas? Ah é, a pinha Fruta pinha Quando nós fomos com a Virgínia no começo de janeiro Tinha pinha que dava medo Aí, aqui dá pra ver longe Olha, as casas grandes Essa estrada aqui é Paris e a Valentim Gentil Tá Bem estranha não Tá sentada lá, né A perra já tava sentada Lá, longe, bem longe lá Aquela direção é Forno Dobres Não tem buraco não Tá só aqui Também não Deixa eu ver aí tem um buraco Vai sim Vai dirigindo O motorista é linda Dirige bem o danadinho Dá a ver de cortar os buracos, né Pega uns buracos Tem como segurar Aqui tem uma casa grande É uma área rural Com alguns Alguns características De urbanos Tem um gado bonito ali, ó Tem um gado ali Bem legal Tem um gado ali 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 O menino limpou ele. É ali, né? A pasta aqui tá bonita, hein? Nem leia aqui, não tem lá não. Mas pra cá não choveu tanto que é jeito não. Não choveu bem bem com o apontado. A água tá até quadrada. Tá escura, né? Quase feita. A água tá até quadrada. Encaturada que não se pode nem andar. Ah!